Atenção ao nosso comando de rota aqui, foi informado aí uma ocorrência, ainda até o momento não sabemos o que está ocorrendo aí nas mediações da favela, estamos indo averiguar aí e estamos indo com brevidade ao local. Rodrigues, mantenha a visão ativa aí nos ID's, KSL. Estamos chegando aí agora bem próximo à favela, um local muito perigoso, aqui na cidade de Los Santos. Nós do comando de rota, estamos aqui na barca com quatro membros, seguindo aí nossos costumes e tradições de rota. Chegando aqui com brevidade, local, vamos fazer o desembarque e ver o que está acontecendo, vamos com calma aí, com calma. Ok, pode subir, passa isso aí, a outra ali, passa ela, passa ela, dá um retorno e vem com tudo. Para pegar um embalo, aí, isso, vamos lá, pega o embalo e já vai. Vai com tudo, isso mesmo. Isso, isso. Vamos chegar então. Vamos lá. Parou, 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 parou. Todo mundo atrás da VTR, atrás da VTR e faz formação, atrás da VTR e faz formação. Estamos vendo ali já o suspeito. Vamos tentar bolar uma melhor estratégia aqui. Melhor estratégia acho que vai ser indo ali no... No tanque ali, vamos lá, vamos lá. Vem cá, fila indiana, naquele mesmo esquema. Todo mundo comigo. Sobre o meu comando. O terceiro e o quarto da fila, já olhe para o teto aí, vê se eles não estão subindo aí. Preparando alguma emboscada. Olha lá. Está dando furto ali, não está? Estoura o pneu, estoura o pneu. Estoura o pneu, não deixa escapar não. Vamos lá, vai, vai. Partiu para a barca, partiu para a barca. Olha, eles desceram aqui. Sobe, 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 pode subir, pode subir, pode subir, sobe aí. Procura a cobertura. Sobe, 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 sobe. Vamos desembarcando, vamos desembarcando. Para aí mesmo na escada. Desembarca, Fernandes, vem comigo aqui. Sobe aqui, sobe aqui, fica no apoio aqui em cima. Fica no apoio aqui, Fernandes, ó. Aqui. Procurando ali o mesmo. Uns galões ali de... O Tiburo parece que veio lá de baixo, né, Fernandes? Alisson, deixa eu ver se você está aí ainda. Eu quero que fique um aqui em cima, aqui, ó. Alisson pega a VTR e desce ali embaixo. Vê se você consegue ir de barca, ver onde que está os caras aí. Vai beirando a parede, tá? Beirando a parede. Não, não vai no meio da rua, não. Cadê você, Fernandes? Mesmo lugar que o senhor andou. Aonde? No telhado? Positivo. Ó, vem aqui, vem aqui na proteção aqui embaixo, ó. Vamos, vamos pulando os telhados. Não deixa o companheiro, não. Ele disse que está em cima do morro. Agora, em que setor, eu não sei. Tem que tomar bastante cuidado aí. Para não ser alvejado. Cada um mantém as suas posições. O importante é um ver o outro. Fica comigo aqui, Alisson. Onde você viu ali? Cuidado, cuidado para a gente não ser alvejado. Eles podem estar aí de sniper. Você tem visão deles aí, Alisson? Não podemos sair daqui, porque para baixo ali... Ah, tem mais uma cobertura ali, ó. Vem para cá que tem cobertura aqui, ó. Você esconde aqui, ó. Como, onde? Cadê o senhor? Olha lá, estou vendo eles agora. Estão em cima do morro. Vem aqui. Fica aí, Alisson. Fica dando apoio aí. Fernandes, desce aqui a rua. Desce a rua mesmo. Precisa ser rápido. Bem rapidinho. Não pode demorar muito. Mais rápido que você puder. Eles estão aqui, ó. Eles estão no morro ali em cima. Lá no morro lá em cima. A gente precisa descobrir um jeito de chegar lá. Vamos subir essa escada aqui para ver onde que leva. Ó. Vem vindo aqui, ó. Onde eu estou vindo aqui. Alisson. Não sei se você consegue me ver, mas eu já estou chegando. Olha lá, um veículo visto ali. Um veículo branco. Acabou de sair. Pode descer a VTR, Alisson. Todo mundo na VTR geral aí. Alisson, nunca pare perto desses galão de bomba aqui que isso explode. Vai, vai. Brevidade. Viva. Viva. Eu vi um Sutan branco. Se eu não me engano, era um Sutan e estava na pista de cima lá. Estava na pista de cima. Passou na pista de cima. Eles trocaram de veículo. Eles saíram... Tiraram um... Um roxo e estão agora com o branco. A gente vai se deparar com ele já. Vai devagar. Vamos olhando aí em cima dos... Sutan branco. A guarnição permanece. A norma na turista é um 12 e abastecimento. Sobe aqui à direita. Sobe aí. Pode subir aí. Sentido rodovia aí. Pode subir. QSL. Primo negativo oitavo. Primo negativo oitavo. É baixo. Três horas trinta e oito minutos. Três horas trinta e oito. Escutei umas explosões também. Entra aí. Aqui. Vamos ver. Fica atento aí, gente. Aí. Achou. 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 Desce. 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 Desce um. Desce um. Vamos pegar um por vez. O demais decobertura aí que a gente já tem um na mão aqui. Desce. 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 Ó. O Fernandes mantém apoio aqui na de costa. Isso pode ser uma emboscada. Lembrando que o mesmo pode estar... Ó. Foi vista uma moto. Foi vista uma moto. Foi vista uma moto, hein. Desce. 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 Fica aí. Enquanto eu revisto ele aqui. Ele tem... Drogas aqui. 48 de maconha. 50 de cocaína. 50 de coisa. É como é que faz Aqui Retirar Materiais, é isso Quatro Não deixa, não deixa, não deixa Remove o maluco do carro Fica aí com ele Fica dois aí, eu vou atrás do outro Abatido Mesmo abatido Bate pesadão e fa, faz ficar no chão Bate pesadão, fa, bate pesadão Bate pesadão, mano, inimigo tá no chão Bate pesadão e faz que nem Sansão Vai na força do Deus do Cristo e desce a mão Beleza, entra todo mundo aí Aguarde eu entrar primeiro, né? Cadê o Alisson? Alisson, você tá aí? Espera no fogo Ok, agora entra aí Fernandes, do outro lado da VTR Entra do outro lado da VTR Só um minuto Opa Ae SL, vamos pra DP Parou, 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 membro de rota, membro de rota Quem quer? Só um minuto, fica aí, ninguém sai Cidadão em camisa do Milan Vermelha e branca, calça jeans O mesmo aí, traços bolivianos E aplicou o golpe Somente o avanço aí, policial O QTH exato aí do golpe Ok, pode ir, pode ir Ok, vamos pra DP então A gente nesse momento tá conduzindo mesmo pra DP Informando aí ao copom geral Comando de rota aqui, VTR 910040 Está dando QTI aí a DP Para apreensão aí do Do membro aí, tráfico de entorpecentes aí QSL Ok Agora aqui, fiquem mirando nele aqui Enquanto eu vou conversar com ele Fiquem mirando nele aqui Vai, 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 corre atrás Fica um só aqui fora Fica um só aqui fora Um só Comando mesmo, tá bem armado Ok Ok, foi retirada a arma Fiquem tudo aí Vai atrás dele O que que ele fez Passou pro outro lado Repetir onde ele tá Em frente ao DP Em algum local O mesmo foi capturado Pelo susto branco Que é sério Foi abatido ou não? Sim Cadê a prova? Ele tá por aqui Foi na rua mesmo? Ok, muito bem Bom trabalho Pena que eu não pude estar acompanhando Mas é isso aí O comando de rota Fez um trabalho bem eficiente Vamos voltar aí pra DP Bater cartão E vamos nos equipar novamente Todo mundo aí Que tá assistindo aí Esse é o batalhão Da 17 BPM Eu aqui Tenente Coronel de rota Oliver de Hitch E comando geral Da 17 BPM Vocês podem aí Tá se alistando Ao nosso Batalhão Temos aí Várias organizações Rádio Patrulha Rota Força Tática Rokan GRPai E é isso galera Faça aí Se alistem Temos TS Servidor próprio Não vão se arrepender Mas aqui Finalizando mais uma Etapa concluída Com sucesso Sou Rota.com Fale Que a gente agradece A todos os nossos Companheiros de Farda Ao Alisson Duda Ao Rodrigues E Jesus Ao Fernando Lima E aos colaboradores Harry Potter E Spider-Man Obrigados aí E até o próximo vídeo